Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do aniversário da minha filha Júlia, que vai fazer 5 aninhos e o tema é Branca de Neve. Se você ainda não conferiu os outros videozinhos, vou deixar aqui no box de informação o link da playlist desses preparativos. Lá tem o videozinho do planejamento, o que eu vou reaproveitar na festa. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz. Aqui são comprinhas que eu fui fazendo ao longo dessa minha tentativa de fazer Branca de Neve. Porque quem tá me acompanhando sabe que já tem um pouco mais de 2 anos que eu tô tentando fazer esse tema que eu quero muito. Mas como aniversário da Júlia, eu acho que tem que partir dela à vontade. E aí ela foi escolhendo outros temas como a Peppa, Patrulha Canina. Mas pra alegria da mamãe festeira que esse ano, por vontade dela, ela escolheu Branca de Neve. A primeira coisa que eu vou mostrar, acho que foi o primeiro item que eu comprei quando eu falei assim, Nossa, eu quero muito fazer Branca de Neve. E aí eu fui numa loja e vi, me apaixonei e trouxe que é essa belezura aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por ela. Ela é bem grandona, olha. Linda, de acrílico. Na época eu paguei R$2,50. Eu comprei nessas lojinhas a partir de R$2,00, né? Tenho 10 unidades dela. Quando eu comprei, eu falei, não, isso aqui vai ser o meu centro de mesa. E ainda tá aí na lista pra ser o centro de mesa, mas eu também tô vendo outra coisa, né? Mas ele também vai me auxiliar no centro de mesa. Olha que linda. Não, sou apaixonada. Então eu tenho 10 unidades dela, gente. Aí eu tenho uns acrílicos que eu comprei quando eu fui em São Paulo ano passado, né? Eu até mostrei, fiz o vídeo de comprinhas. E aí eu separei o que eu vou reutilizar, né? O que eu quero utilizar. E aí, ó, separei essas minicúpulas. Essa daqui eu paguei R$9,85. Vem 2, 4, 6, 8, 10. Vem 10 unidades aqui no pacotinho, olha. Linda, né? Comprei também, olha, essa caixinha aqui, ó, sextavada. Né? Olha que fofura. Eu tinha as pequenininhas que eu até mostrei pra vocês no vídeo do que eu vou reaproveitar. Umas menorzinhas. Essa daqui acho que é a 5x5. Aqui, ó. Caixinha sextavada, 5x5. Essa daqui eu paguei R$6,95. Também vem 10 unidades. Acho lindas essas caixinhas, gente. Linda, linda. Peguei também essa daqui, ó, 4x4. Essa daqui eu paguei R$4,65. E trouxe de lá também, olha, tubete. Né? Os tubetes, eu paguei R$4,65 no pacotinho com 10. Vocês estão vendo, ó, eu sempre compro assim, transparente, eu opto por comprar assim, tudo transparente, porque aí dá pra mim utilizar. Se eu não fosse fazer Branca de Neve, dava pra mim utilizar no tema que a Júlia fosse escolher. Aí eu comprei também lá em São Paulo, essas maçãzinhas aqui. Olha que fofura, gente. Lindas, lindas, lindas. Essas aqui eu paguei R$7,70. Vem 2, 4, 6, 8. Vem 10 unidades no pacotinho. Linda, né? Tô chonada. Eu já tenho umas que parecem maçã do amor, que eu ganhei da minha amiga Camila Carneiro. Que eu mostrei também pra vocês no videozinho de reaproveitar. E tenho mais essas. Aí eu tenho, gente. Opa, até caiu ali. Essas maçãzinhas aqui. Eu comprei essas maçãs na época de Natal. Uma época que eu fui comprar uns enfeites de Natal, já tem uns 2 anos. E aí eu vi essas maçãzinhas lá, né? Na sessão dos enfeites. E eu falei isso aqui, ó. Eu vou levar, porque eu acho que vai ficar legal se colocar em algum personalizado. Aí ela vem em 8 unidades. Ela vem 4 assim, ó. Mais brilhosa. E 4 assim, mais fosca. Eu paguei, se eu não me engano, R$2,90. Foi bem baratinho, eu achei. E aí dá pra mim colocar em algum personalizado, né? E comprei também. Isso aqui eu também comprei lá em São Paulo, né? Junto com aquelas outras coisas. Mas essa daqui, aquelas coisas eu comprei na 25. Essa daqui eu comprei numa lojinha próximo da casa da minha mãe. Que são esses passarinhos aqui. Eu comprei 2 unidades dele. Olha que fofura, gente. Como eu falei pra vocês que eu quero trazer um pouquinho da floresta, né? Aí pro aniversário da Júlia. Lindo, né? Eu paguei R$4,00 em cada um desses. Eu achei lindo, lindo, lindo. Comprei também, ó. Essa cartela aqui, ó. De meia pérola dourada, gente. Eu ainda não tinha visto dessa. Eu achei maravilhosa. Linda, né? Não sei dizer quantas vem, mas... Aqui, ó. Fala aqui, ó. 260 unidades, ó. Bastante. E por último, mas não menos importante. Comprei essa latinha aqui, redonda, de acrílico. Eu nunca usei essa daqui, redondinha. Eu sempre uso a sextavada ou a quadradinha. Aí eu comprei essa daqui. Essa eu já comprei aqui, onde eu moro. Uma loja chamada Mini Preço. Eu paguei R$7,50. Olha. E ela vem em 10 unidades também. Eu adorei. Comprei assim, transparente. Porque eu não sabia qual era o tema ainda que eu ia fazer, né? Então, optei por comprar assim. Então, esse foi o videozinho de hoje. Bem rapidinho, mas pra mostrar aí uma... Umas comprinhas que eu já tinha feito. E em breve eu venho com outro videozinho mostrando outras comprinhas também. Tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho